Música Quero aqui parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Aproveitando a oportunidade, quero parabenizar as mulheres do meu Brasil, do meu Estado, Minas Gerais, em especial a minha classe de enfermagem, que é 85% de mulher. E, senhora Presidente, quero aproveitar a oportunidade para pedir ao Presidente da República, à Ministra da Saúde e todo esse governo, para aproveitar o Dia Internacional da Mulher e contemplar as mulheres da enfermagem. Hoje é o dia, é dita a medida provisória que garante o piso nacional da enfermagem. Minha Presidente, quero que registre esse meu discurso nos anais dessa casa e na voz do Brasil. A enfermagem merece respeito. Música 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 Música